E aí galera, aqui quem fala com você sou Breno Italo e hoje a gente vai falar sobre os novos produtos que a Xiaomi lançou Um novo fone de ouvido com som espacial e um relógio Watch Color 2 Vamos ver nessa notícia agora E o mesmo evento que a Xiaomi apresentou, o Xiaomi CV Ela apresentou dois novos acessórios Bluetooth Um fone de ouvido True Wireless Noise Cancelling E Headphones 3 Pro e o relógio Watch Color 2 Então vamos para a notícia O fone de ouvido traz um design muito parecido com os AirPods da Apple Que são disponibilizados em diferentes cores, preto e verde Ele é o primeiro fone da marca a apresentar cancelamento de ruído adaptativo Capaz de identificar o ruído, o nível de barulhos externos e aplicar redução em diferentes níveis Com abafamento máximo de até 40 dB Que loucura Também é possível aplicar o modo transparência para utilização em ruas ou outros ambientes Que é importante ter noção do que acontece em volta, não é? Verdade O estojo de carregamento desses fones da Xiaomi Traz linhas bastante arredondadas e um LED frontal para identificar os status da bateria E a conexão Bluetooth De acordo com a marca, a construção dos fones teve dimensões reduzidas em 11% E 17% mais leve E o design traz cavidades na frente e atrás Para estabilizar o nível de pressão dentro do canal intra-auricular Loucura Aqui está a foto dele Como é que é para vocês verem Está tudo em chinês, mas dá para ver como é que ele é direitinho O fone, muito bonito Parece usar iPod Pro Gostei E o produto é o primeiro do tipo a dar suporte para o som em padrão LDHC 4.0 Com baixa latência, alta resolução e sem grandes perdas de qualidade na transmissão pelo ar É compatível com áudio em 360 graus e tem recursos de software Que simulam ambientes com sistema surround, como cinemas O áudio espacial conta com giroscópio de 6 eixos e aceleramento para identificar o movimento da cabeça E aplicar os efeitos correspondentes Diagrama, dia, 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 fra, gra, de nome difícil hein Diafragramas Ah, não vou falar esse nome E bobinas internas de alta qualidade Garantem um som cheio de detalhes a qualquer volume De acordo com a Xiaomi Muito maneiro, gostei pra caramba desse fone E ainda segundo a marca, os fones ainda trazem bateria até 6 horas de reprodução ininterrupta Com cancelamento de ruído ativado E a carga para até 27 horas no estojo e 40 minutos para carregamento total da capa sem fio Existe também proteção IP55 contra danos por água e partículas de poeira E compatibilidade total com a MIUI Com pop-up para informações de bateria E cada vez que o dispositivo é acionado E agora, terminando de falar sobre o fone Agora vamos para o Xiaomi Watch Color 2 Olha esse fone galera Esse fone não, esse relógio Gostei pra caramba do design dele, todo bonitão Eita, eu queria um hein, queria um E ele, o novo relógio dela traz pequenas atualizações em relação ao modelo anterior A construção do dispositivo segue com um formato redondo e comandos na lateral Mas agora com os botões são mais largos para permitir uma maior área de contato com os dedos E a tela tem tecnologia AMOLED 1.43 polegadas 326 ppi e tarjetualização de 60 Hz Legal, legal, achei interessante E de acordo com a marca, o relógio traz mais de 200 faces customizáveis Além de suporte para monitoramento para 117 atividades esportivas Olha isso E ele é capaz de fazer o acompanhamento de sono Assim como batimentos cardíacos 24 horas por dia Com sensor de níveis de oxigênio no sangue e GPS integrado O Watch Color 2 também tem compatibilidade para aplicativos produzidos por terceiros E a construção do relógio traz resistência contra a água e uma profundidade de até 50 metros Ok? Você pode mergulhar até 50 metros contra a água Mas não faça isso É mais seguro, ok? Não faça isso Porque vai que pifa Eu tenho medo Mesmo se eu tivesse alguma coisa à prova d'água Eu não ia mergulhar porque eu não sou doido E a bateria interna tem 470 mAh Suficiente para ter 12 dias de uso De acordo com a Xiaomi As opções de conectividade incluem Bluetooth 5.0 e NFC Para pagamentos e outras ações por aproximação Ok? Vamos falar sobre os preços Os fones True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 Pro Meu Deus que nome grande Estarão disponíveis para compra na China por 699 Yuan Cerca de R$ 577 em conversão direta Já o relógio Watch Color 2 Terá entregas iniciadas no dia 30 de setembro Com preço sugerido de 899 Yuan R$ 742 E ainda não existe informações sobre vendas em outros mercados Mas a Xiaomi tem expandido sua atuação no Brasil Não seria estranho ver os acessórios desembarcando por aqui em breve E então galera, o que vocês acharam desses novos acessórios da Xiaomi? Eu achei interessantíssimo demais Gostei pra caramba Xiaomi tá de parabéns E o que você acha? Comenta aqui embaixo que eu quero saber muito a sua opinião Ah, e não se esqueça de deixar o like e se inscrever, obviamente Para acompanhar todas as novidades que tá saindo Então é isso Até mais e fui Tchau 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 Tchau